Jesus começa em João 2, a partir do verso 5, se você puder me ajudar projetando também é bom. João 2, o verso 5, olha o que diz, Então ela falou aos seus serventes, aos diáconos da festa, aos servidores, Olha o que é a mãe de Jesus, a mãe de Jesus sempre reconheceu a sua autoridade e o seu poder. Quando Jesus nasce, a mãe compõe um poema, uma música lindíssima, dizendo, A minha alma engrandece ao Senhor, e engrandece ao meu Salvador. Maria tinha e tem um Senhor e um Salvador, E ela continua afirmando, dizendo, olha, vocês que servem na festa, façam tudo o que Ele vos disser. Em outra tradução diz, faça tudo o que Ele vos mandar. O próximo texto, olha o que diz, começava o ministério de poder de Jesus. Jesus conquista os seus discípulos, Jesus conquista os seus discípulos nesse evento. É aí que os discípulos passam a crer que de fato Ele tinha poder. E olha o que o texto diz, que eles estavam ali, essas talhas, em algumas traduções metretas, Ou esses vasos aí de barro, ou de pedra, que os judeus usavam para as purificações. Quantos, a festa era um evento extraordinário, a festa era uma celebração de casamento. E eu pergunto a você, quantos daqui já participaram de um casamento, que no meio de um casamento acontece um revés, Acontece uma intercorrência, acontece um contratempo, a noiva desmaia, alguém cai no meio da festa, Rasga a roupa de alguém, acontece algo que não estava esperado nem programado. Nessa festa não fora diferente, mas pior, acaba a bebida, acaba o vinho, acaba algo importantíssimo para a festa. E ali, certamente, ia ser um vexame para aquela festa, e para os donos da festa, que eram amigos de Jesus. Eram pessoas que Jesus estimava, assim como eu e você aqui esta noite, que somos amigos de Jesus. E que estima você, a tua casa e a tua família. Diz aí a Bíblia, que cada uma levava duas ou três metretas. E o próximo texto continua dizendo para nós, eles pegam, Jesus diz para eles, encham de água, coloque água. É interessante que nesse contexto, quando você vai estudar um pouco da história, existiam muitos truques nessa época. Existiam muitos magos, e eles usavam nesses truques aí também. Uma série de truques, de artimanhas. E até aí, não muda muito. E a expectativa era grande. Até mesmo de pensar, ó, surgiu mais um mago. Surgiu mais um que faz truque. Surgiu mais alguém que é um falso aí. Que tem esse tipo de costume. Que vem desse tipo de... De paganismo. E aí Jesus fala para eles, olha, enche totalmente. Põe até a boca. Quem encheu, viu que era água. O próximo texto continua dizendo. E Jesus lhes determinou. Jesus dá uma ordem. Jesus determina e diz. Tire agora. Tire isso aí agora. Uma ação do homem. Tire você agora. E leva ao mestre Sala. E eles assim o fizeram. O mestre Sala estava acostumado com truque também. Mas o próximo texto vem dizendo para a gente. Olha o que acontece. Tendo o mestre Sala. Provado a água. Ele vira. Os serventes também participaram disso. Transformado em rio. Não sabendo de onde viera. Se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água. Chamou o noivo. Algo estranho aconteceu. Algo diferente aconteceu. E eu quero dizer a mim e a você. Na autoridade do Espírito. Aonde Jesus está. Algo diferente para melhor acontece. Glorificado seja o nome de Jesus. A água transformar em vinho. Certa vez Josué se depara com uma questão. Chega no rio. E o rio está salobra. E Deus diz para ele. Pega sal e põe dentro da água. Sal com sal dá sal. Sal com sal não pode. Não pode transformar. Não tem reação química. Não tem estequiometria. Não tem jeito. Os químicos que estão aqui. Os estudiosos em química não dá. Água é água. A molécula de água não é vinho. E a molécula de vinho não é água. Mas o meu Deus. O teu Deus. Ele é aquele que faz. Trazer a existência. Aquilo que não existe. Ele tem um objetivo. E o objetivo de Jesus aqui eram vários. Primeiro. Demonstrar. Aquilo que o pai tinha dito para ele. E ele tinha recebido dizendo. A mim é dado todo o poder. Aleluia. No nome de Jesus existe todo o poder. E Jesus começa provando isso. Chamando os discípulos a dar uma olhada. Comece a olhar aí. Porque aqui começa o ministério de Jesus. Corroborado e aprovado também. E entendido e aceito. Até mesmo por sua mãe. Jesus é aquele que transforma. O que não é em é. A Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas e vis deste mundo. E transforma em coisas extraordinárias. Para confundir aqueles que pensam o que são. A Bíblia diz que a sabedoria deste mundo é uma loucura. E a loucura de Deus é a maior sabedoria que um homem pode desejar ter. Deus orienta Paulo dizendo. Paulo diz para a igreja de Roma. Que você não se envergonha do evangelho. Porque o evangelho é poder de Deus. Para os crentes em Belém. Os crentes em São Paulo. Na América do Sul. Do Norte. Lá no Japão. É poder de Deus. Evangelho é poder de Deus. Evangelho é Jesus. É apresentar o Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. Autoridade Suprema. Aquele que tem fome. Jesus disse. Venha. Porque eu sou o pão da vida. Mata a fome. Descedenta. Eu sou a água viva. E aquele que experimentar beber a água de Jesus. Jamais terá sede. Dentro de você, minha irmã. Dentro de você, meu irmão. Diz a Bíblia. E eu acredito nela. Fluirão rios de águas vivas. Glorificado seja o nome de Jesus. Você é mais do que você imagina ser. Você com Jesus. Você pode mais do que você. Muitas vezes. Nem imagina que você é. Nós usamos pouco a autoridade de Jesus. Nós nos posicionamos pouco. Nós somos mediano. Com todo respeito. Em relação a utilizar a autoridade de Jesus. E nós precisamos sair. Dessa média. Nós precisamos ir um grau acima. Quantos acreditam aqui que Jesus transforma a água em vinho. E transforma o que Ele quiser. Jesus está nos convidando para sermos diferentes. Para nós aceitarmos a autoridade que Ele nos dá. Não para usar para aquilo que não é útil. Mas para colocar o teu corpo. A tua alma e o teu espírito. A disposição daquele que vive e reina para todo sempre. Jesus. Jesus que é uma igreja fervorosa. Operante. Alguém que cante. Inflame o outro. Alguém que ore. O outro tem desejo de orar também. Alguém que fala. O outro fica agoniado. Eu quero falar também. Porque o nosso Deus faz isso. Eu sou tímido. Pede para Deus tirar isso. Porque Deus transforma o tímido no homem que fala. Deus transforma o indouto no indouto. Se assim for necessário para o nome dEle ser glorificado. Jesus é o nosso padrão. Jesus é a nossa referência. A nossa referência não está no mundo. A nossa referência é com todo respeito aos inteligentes do mundo. Aos pesquisadores lá de fora. Mas a nossa referência está naquele que vive e reina para todo sempre. Jesus sai. O verso 11. Se você puder colocar meu filho. Por gentileza. Jesus ele sai. Desse contexto. Nessa situação. Olha o que Jesus diz. Com este Deus Jesus princípio a seus sinais. Encarnada a Galileia. Manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Quantos crêem na glória de Jesus e na autoridade de Jesus? Jesus autorizando Marcos a escrever. Jesus está dizendo, olha, eis que eu vos dou o poder. Jesus disse isso para nós. Eis que vos dou o poder. Para quê? Ele explica. Para nós expulsarmos os demônios. Se nós bebermos alguma coisa mortífera. Não faria e não fará mal algum. Quando nós estamos à disposição do teu reino. Usando a autoridade e o poder que ele distribui a mim e a você. E ele diz algo interessante lá também. Ele diz o seguinte. E quando vocês visitarem o enfermo. Vocês vão impor as mãos sobre os enfermos. E ele garante algo. Porque eu acredito na palavra. Ele diz. Vocês imporão as mãos sobre os enfermos. E eles serão curados. Eu acredito na palavra. Eu acredito na Bíblia. Eu acredito naquilo que Jesus disse para mim. Jesus volta de novo em Cana da Galiléia. No capítulo 5 desse mesmo livro. Coloque lá meu filho. Surge a figura de um homem lustre. E aqui eu continuo aprendendo com Jesus. Jesus ele não tem acepção de pessoas. Jesus ele quer qualquer raça. Qualquer língua. Qualquer tribo. Qualquer nação. Qualquer tipo de gente. Jesus ele quer. O desejo dele é que todos venham conhecê-lo na plenitude. E aí diz. Que passada essas coisas. Havia uma festa dos judeus. A Páscoa. A festa muito celebrada. A festa onde os judeus. Eles vão celebrar. Eles vão rememorar. Algo que falta. Às vezes para nós. A nossa memória às vezes é curta. A nosso senso de historicidade. Às vezes é curto. Eu ando na cidade. Antiga de Belém. Aonde começou Belém. Dá para ter um projeto extraordinário. Ali de turismo. Belém podia ser um centro extraordinário para ganhar dinheiro. Você vai na Europa. Vê coisas que às vezes não vê aqui no centro antigo de Belém. E o judeu ensina a gente. Dizendo. Vamos celebrar uma festa. Páscoa. E nessa Páscoa. Eles trazem a memória. Quando eles ficaram presos no Egito. E depois com a mão forte. Com a mão poderosa de Jeová. O Senhor dos Exércitos. Que tiraram ele dos. Lá do meio do Egito. E sabe qual é a graça deles? Pegar uma criancinha assim. E ficar contando essa história. Passando de geração para geração. Para que eles cresçam já. Trazendo para dentro deles. Esse desejo de ter autoridade. Poder. Graça. E unção de Deus. Sobre a vida deles. Nós precisamos trazer isso para a nossa casa. Nós precisamos trazer isso para a nossa família. Os nossos filhos precisam saber o que é poder de Deus. E que esse poder de Deus está disponível para eles também. As crianças precisam ser revestidas de poder. A nossa igreja precisa voltar. As suas origens. Do petencoste. Do poder de Deus. Da autoridade de Deus. Das profecias. Das línguas. Das interpretações. Das línguas. Dos mistérios revelados. Porque daqui a pouco nós vamos estar no mesmo patamar. E nós não somos melhor nem maior que ninguém. Mas nós aceitamos o poder e a autoridade que há no nome de Jesus. Diz a Bíblia que em 5 de João. Um nobre. Um aristocrata. Um homem. Uma autoridade. Ele fica sabendo que Jesus vai chegar lá. Na verdade eles. O que eles desejavam era o poder de Jesus. Eles sabiam que Jesus é extraordinário no poder. E quando eles sabiam. Eles falaram. Isso aqui que eu quero. Em Isaías tem um texto. 41 verso 21. Eu gosto muito dele. Diz assim ó. Apresentai ao Senhor a vossa demanda. Ou as vossas demandas. Quantos tem necessidade aqui esta noite para apresentar a Deus? Eu tenho. Eu tenho necessidade para apresentar ao meu Senhor. Ao meu Jeová. Aquele que tudo pode. Esse nobre. Chega em Jesus. Alô Jesus. Eu tenho um menino que está morrendo. E Jesus olha para ele e fala. Pois não. Está morrendo. Eu preciso de uma palavra tua. Jesus. Na maior tranquilidade dele. Porque Jesus tem autoridade. E a autoridade dele é na simplicidade. É na tranquilidade. Sem muita. Sem muito estado. Aliás. Jesus fala para ele. Olha. Vai. Que o teu filho já está curado. Jesus falando para mim e para você aqui esta noite. Quantos tem fé para acreditar nisso? Vai. Que o teu filho está curado. Veja que este homem não era. Não era dos discípulos de Jesus. Este homem era um. Era um saduceu. Era um religioso. Ele nem cria nisso. As religiões dele. Ele nem cria nisso. Ele não cria na ressurreição. Ele não cria nos anjos. Não cria nos espíritos. Mas ele cria no poder de Jesus. E Jesus fala para ele. Vai. Que o teu filho está curado. Sabe qual foi a reação deste homem? Na hora. Não questionou. Não falou nada. Ele só aqui dentro dele. Ele tem todo o poder. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E se ele falou. Basta somente uma palavra dele. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo. De Nazaré. E Jesus está dizendo aqui para nós. Você precisa de mais de uma palavra. Uma palavra só de Jesus já demonstra o poder dele. E eu e você temos fé suficiente para acreditar numa palavra dele. Uma palavra de Jesus basta para mim e para você? A palavra de Jesus tem poder para você? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se assenta na roda dos pecadores. Nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, o teu prazer está na lei do Senhor. Porque nela, ele medita de dia e de noite. Na palavra de Jesus. Na voz de Jesus. Na autoridade que há no nome de Jesus. Quando eu e você tomamos decisão. De seguir a voz de Jesus. A autoridade de Jesus. Aí ele vem dizendo. O que vai acontecer com você? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Você vai ser uma pessoa estável. Você não vai ser uma pessoa. Uma hora está de um jeito. Outra hora está do outro. Você vai ser estável. Você não vai ser qualquer ventinho que vai te derrubar. Não vai ser qualquer dorzinha no coração que vai te derrubar. E quando vier, você vai fazer uso como fizeste. Segurei a tua palavra, coloquei dentro de mim e fui curado. O que eu acredito na palavra será como uma árvore plantada junto a ribeiros. Estável. Pessoa estável. Uma pessoa que está agarrada numa rocha, numa pedra. Pode vir vento. Pode vir tempestade. O que está querendo destruir a tua vida, minha irmã? O que está querendo destruir a tua vida, meu irmão? Qual é o tipo de vendaval? Qual é o tipo de agonia? Qual é o tipo de intercorrência, dificuldade? Aonde é que eu e você estamos plantados? A Bíblia diz que nós devemos estar plantados na rocha. Essa rocha é a palavra de Jesus. A palavra dele. A palavra de Jesus. Diz a Bíblia que Jesus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele falou, é a palavra dele. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir aquilo que ele falou. Eu acredito na palavra. Eu acredito em Jesus. Sei que Jesus pode tudo. Sabe tudo, vê tudo e tem toda a força e todo o poder. Eu acredito. Quando eu leio, eu acredito. A Bíblia não é um livro qualquer. A palavra de Deus não é um livro qualquer. A palavra de Deus, ela traz substância interessante para mim e para a minha família. Quer criar uns meninos bonitos, inteligentes? Crie no temor do Senhor. Crie debaixo da palavra. Serão os melhores alunos da escola. Serão as pessoas referência desta terra. Porque assim, os papais de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abdenego criaram seus filhos. E nós conhecemos o contexto e a realidade da história. Quer criar os seus filhos? A invés de ser jogo de videogame, põe jogo bíblico para ele aprender. Põe história da Bíblia para ele aprender. Dá uma espada na mão dele, se for homem. Põe um capacete. Fala a você, é o Davi. Eu tenho um netinho de dois aninhos. Um pirralho. Um vento a só para ele. E quando eu chego em casa, ele está de capacete, lá em São Paulo. Uma espada na mão. Vovô, o Senhor é o Golias. E eu sou o Davi. E eu vou te matar. Se prepare. Porque eu tenho a espada. E eu tenho a força de Deus na minha vida. Nós podemos incentivar os nossos filhos. Criar a nossa criança sendo corajosa. Corajosa na palavra. Corajosa no temor. Corajosa, cheia de sabedoria. E cheia de autoridade do Espírito Santo. O João Batista. Ele recebeu o poder de Jesus. Dentro da barriga da mãe dele. Ele nem ainda tinha vindo a terra. Mas o Espírito Santo já tinha tomado ele. Através da autoridade e do poder que há no nome de Jesus. Nós precisamos aproveitar. Nós precisamos nos deleitar. A Bíblia nos convida dizendo. Deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. Deus está dizendo. Aproveita os benefícios que você tem de Deus. Às vezes a gente fica mendigando. Parece que a gente é mais filho. De um anjo. Ou de um ser humano. Infalível. Do que nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Do Altíssimo. Daquele que nunca perdeu uma batalha, uma guerra e nunca vai perder. Levante a sua cabeça, meu irmão. Levante a sua cabeça, minha irmã. O teu socorro não está para baixo. O meu socorro não está aqui. O meu socorro está lá em cima. Lá no Senhor dos céus e da terra. Diz a minha Bíblia que ele veio para dar vida e vida em abundância. Se posicione com vida. E com a autoridade que Deus te dá. Diz a Bíblia que esse homem, quando ele chega em casa. Diz a Bíblia que ele fica. Ele vai questionar os seus serventes. Os seus servos. Os seus subalternos. E pergunta para eles, dizendo. Oi. Que horas que esse menino foi curado? Ah, foi tal hora. Aí ele fala. É, aquele lá tem todo o poder mesmo. Aquele lá tem todo o poder. Para ele, ele tem todo o poder. Para quantos aqui ele tem todo o poder também esta noite? Quantos acreditam que Deus é Deus de novidade? Deus de coisas novas? Deus que nos surpreende? Meu irmão, ano passado, em 2018. Minha esposa um dia me ligou, dizendo. Olha, eu comprei duas passagens para nós. Para nós irmos para os Estados Unidos. Quase tive um infarto. Falei, você arrumou dinheiro aonde? Não, eu dei um jeito. Umas economias que nós tínhamos. Estavam muito baratas. Eu comprei duas passagens. Duas de ida e duas de volta. Aleluia. É chique, meus. Eu falei, nosso Deus. Meus irmãos. Mas quando Deus usa da autoridade dele. Não tem homem. Não tem anjo. Não tem demônio. Não tem nada, 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 nada. Quantos acreditam que aquilo que Deus quer fazer, ninguém proíbe Ele de fazer? Chegou um dado momento, nós tivemos que vender as passagens. Porque não deu certo. Meu trabalho, uma confusão e tal. E eu falei, meu Jesus, amado. Nem compramos, nem nos deleitamos nisso. Tivemos que vender. Um dia, meu irmão. Minha esposa veio na oração aqui com a irmã Norata, uma segunda de manhã. E eu aconselho a você vir. Quem puder, venha. É sensacional. Eu sempre que eu tenho uma folguinha, às vezes, até mesmo quando não tenho, eu dou um jeitinho e venho. Uma irmã do nada apareceu para mim, a esposa disse, olha, eu tenho uma filha que mora na Bélgica. E começou a contar a história dela inteirinha. E eu gostaria que a senhora um dia encontrasse com a minha filha. À noite, eu cheguei em casa. Minha esposa contou essa história para mim. Nos alegramos. Falamos, mas será se Deus cortou os Estados Unidos para a Bélgica? Glória a Deus por isso. No outro dia, cinco horas da manhã, meu telefone toca. Eu não sabia nem aonde eu estava. Um rapaz me ligou. Elias, o dono da empresa diz que você precisa ir para a França. Eu falei, França? É, e de lá, pega a Karina e vai para a Bélgica. Eu estava sentado, porque se eu estivesse em pé, eu caía na hora. Porque a conversa foi oito da noite. O telefonema foi às cinco da manhã. Só nós dois sabíamos. Aí eu fiquei ouvindo ele. Eu falei, rapaz, que história é essa? Pega a Karina, vai para a Bélgica. Passe umas férias lá. Aí eu falei, bendito seja Deus. Deus cortou a viagem lá para abrir a outra lá, para fazer não sei o que lá. Mas o melhor ainda está por vir. Um dia, eu e minha esposa estávamos ali embaixo. E essa igreja tem gente séria. Essa igreja tem profeta de Deus. Gente que tem autoridade de Deus. Um domingo à noite, eu e minha esposa ali, o profeta parou, nós dois, dizendo, vocês vão viajar e vão para a Europa. Eu olhei para a Karina, dei risada, ela falou, não sorri não. Senão é perigoso a viagem de vocês chamar Isaac. Vocês vão ficar sorrindo de Deus, vai chamar Isaac. E nós guardamos aquilo para nós. Para nós vermos que Deus é Deus de poder e não é Deus de confusão. Passaram-se alguns tempos. Meu chefe me chama e diz, você vai passar 20 dias na Europa. Quando ele disse isso, estava tudo sacramentado, a passagem comprada, o hotel tudo certinho, tudo direitinho. Não que eu duvide de nada, mas estava tudo certinho. Um dia eu chamei o profeta e a esposa dele e minha esposa. E nós levantamos as mãos aos céus e glorificamos aquele que tudo pode, que tudo faz. Que aquele que ele diz, acontece. Voltamos a semana passada. Para a glória de Deus. Aqui dentro tem profeta de Deus. Tem gente que Deus usa aqui. Porque quer seriedade, quer vida. No altar de Deus. O poder pertence a Deus. A glória pertence a Deus. A autoridade pertence a Ele. E eu quero findar. Dizendo. Que Jesus é extraordinário. De maneira simples. Mas poderosa. Ele tem poder sobre o tempo. Ele tem poder sobre o tempo. Não tem tempo. Não tem tempo. Não tem dia. Não tem meses. Não tem ano. Que suporte o poder que há no nome e na autoridade de Jesus. João 5. A partir do verso 1. Jesus vem. Olha o que acontece. Jesus chega em Jerusalém. Para celebrar uma festa judaica. E celebra ali com os judeus. Lá próximo à porta das ovelhas. Existia um tanque chamado Bethesda. Os estudiosos dizem. Que aquele lugar. O lugar de muita gente doente. Era também chamado um sanatório. Porque existia muitos loucos ali. E Jesus tem uma grande oportunidade naquele dia. Chega Jesus naquele lugar. Existia um homem. Eu imagino que aquele homem era esquelético. Caquético. Não tinha mais força nenhuma. Trinta e oito anos numa maca. Perderam toda a sua coordenação motora. Não tinha mais nenhuma condição física. Mas Jesus chega ali. E Jesus faz uma pergunta. Parece até estranho. Imagine Jesus chegando agora em você, meu irmão. Em você, minha irmã. Que tem uma enfermidade. Seja ela grave. Seja uma unha encravada. E Jesus perguntando para mim e para você. Você quer ser curado? Parece ilógico isso. Não parece? Parece estranho isso. Parece que Jesus estava em outra dimensão. Mas Jesus sempre quer uma ação minha e uma ação tua. Pode ver que sempre tem um verbo. Que é sempre uma ação minha e uma ação sua. Em relação a ele. Quer ver? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Vinde! Quer ver o outro? Chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós. Chegue perto de Jesus. E Jesus diz isso para ele. E Jesus fala para ele. Esperava. Mas não tem ninguém que quando movimenta a água me jogue lá para dentro. Jesus diz para ele assim. Toma tua maca e anda. Meus irmãos, imagine isso. Não imagine isso. Eu e você, às vezes, para nós é uma coisa distante. Porque nós nem passamos por isso. A Bíblia fala de um dom chamado operações de maravilhas. Operações de maravilhas é uma pessoa que entrar sem perna. E Deus usar a irmã Jessi e ela partir para cima dessa irmã e orar por ela e a perna nascer instantaneamente. Quantos acreditam na Bíblia Sagrada aqui? Deixe-me ver. Esse foi o dom que foi manifestado lá naquele homem. Trinta e oito anos numa maca. Totalmente desfalecido. E Jesus diz para ele. Tem uma outra cena assim em Marcos 2. Jesus está num sermão numa casa. E a casa está abarrotada. E diz a Bíblia que os amigos, quatro amigos, pegam o amigo na maca e vai levando. Tenta na porta, não dá. Mas não desiste. Amigo verdadeiro é aquele que vai com você até o fim. Jesus dá uma ordem para Daniel. Fala para ele, Daniel, tu, porém, vai até o fim. E Jesus está dando uma ordem para a igreja aqui em Belém essa noite dizendo. Tu, porém, vá até o fim. Vá até o fim. Esgote todas as possibilidades. Esses homens foram pela porta, não dava. Foram pela janela, não dava. Não desistiram. Vão por cima, tira o telhado. E diz a Bíblia que isso chama a atenção de Jesus. Sabe de quem? Não do paralítico que estava descendo. Porque ele já sabia que ele era o todo poderoso. Ele sabia o que já ia acontecer. Mas ele vendo a fé dos amigos dele. Quantos amigos você tem. Quantas pessoas confiáveis você pode confiar. Quantas pessoas que podem estender a mão para você e de fato estende. aqui ó, numa comunidade aqui de mil pessoas. Aqui dentro está o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Quando você passar por uma necessidade, é aqui que vai sair os que vão carregar a maca para você. Mas lá, lá tinha os quatro. E diz a Bíblia que Jesus vendo a fé deles. Quantos tem fé em Jesus aqui esta noite para carregar um paralítico se for necessário. Seja o teu filho, a tua filha, o seu marido, a sua mulher, o seu vizinho. Seja tudo isso, mas seja para a glória daquele que vive e reine para sempre. O objetivo deles era esse. E Jesus disse, olha, perdoados estão os teus pecados. Os religiosos falaram, além de ser sábado, esse bendito ainda vem falar de perdão de pecado? Ele é Deus agora para perdoar pecado? Interessante que a Bíblia diz que eles só pensaram nisso. Olha um outro dom do Espírito aí. Revelação. Revelação. Jesus já sabia o que eles estavam pensando. E Jesus já contra-ataca na autoridade que Deus dá a ele. E ele como o próprio Deus dizendo, olha, por que vocês pensam assim? O que é mais fácil dizer para esse homem? Perdoados estão os seus pecados. Ou, pega tua maca, levanta. Hoje é sábado. Não tem problema do sábado. Porque a vida é maior do que o sábado. Glorificado seja o nome de Jesus. Levanta. Toma tua maca e anda. Jesus está mais preocupado com a vida do que com esses detalhes. E Jesus, eu sinto Ele aqui esta noite. Eu sinto o poder e a graça dEle aqui esta noite. Eu sinto Ele curando pessoas aqui neste lugar. Eu sinto Ele trabalhando, quebrando cadeias, correntes, grilhões. Eu sinto Ele abrindo porta. Porta que estava trancada. Mas a minha Bíblia diz que porta que Ele abre e ninguém fecha. Eu sinto a graça dEle, a autoridade aqui sobre este lugar. E Ele me dá autoridade aqui através da palavra dEle para dizer. Espera no Senhor. Anima-te. E Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Quantos esperam no Senhor aqui esta noite? Os que esperam no Senhor. Renovarão as suas forças. Caminharão. Correrão. E não se cansarão. Ele nos diz aqui através da palavra dEle. É um ano que inicia. E Ele está aqui para te ajudar. Ele está aqui para te levantar. Ele te ajuda. Ele te levanta. Ele te sustenta com a destra poderosa dEle. É Ele. É Jesus. E mais ninguém. Ele te levanta. Ele te levanta. Ele te levanta.